Olá meu amigo, bem-vindo a mais um vídeo meu amigo, bem, desta vez eu vou responder aqui a uma ou duas perguntas, acabei de fazer agora aqui uma pescazinha e como ainda é cedo eu vou responder aqui umas perguntas, que às vezes fazem perguntas que são difíceis de estar a responder no YouTube ou por e-mail, para estar a escrever, são questões mais complexas, eu vou responder aqui a uma ou duas, porque a dúvida de um amigo, por exemplo aqui do David Cardoso, pode ser a tua dúvida também e assim ajudo mais o outro, ok? Então vamos lá, Boas Manel, pergunto ao David Cardoso, respondo só uma questão, o que fazes para o anzolo não prender nas pedras? A última vez que fui à pesca, no sábado passado deixei 4 boias no mar. Bem, David, o que é que eu faço para o anzolo não prender nas pedras? Eu não faço nada para o anzolo não prender nas pedras, mas eu vou-te dar as principais razões do anzolo prender muito na pedra. Ah, tu disseres que perdeste 4 boias, vamos, antes de te dar as dicas para não prender tanta pesca no fundo, eu vou-te dizer que se tu estás a perder boias não tem nada a ver com o anzolo prender no fundo, quer dizer, ter tem, mas por exemplo, quando eu estou à pesca e o anzolo prende no fundo eu não perco boias por isso, não faz sentido, porque eu uso a maioria das vezes 0,30 no carreto e depois no estralho 0,20, 0,22, 0,18, uso um fio mais fino, então não faz sentido, tu perderes boias porque o anzolo perde no fundo, uma coisa prende no fundo, uma coisa é o anzolo prender no fundo, tu perderes boias é outro problema, tu estás a perder boias porque estás a pescar mal, estás a deixar a boia ir à pedra, qualquer coisa assim da vida, então isso é outro problema diferente, é falta de prática provavelmente, ou uma cana muito curta, pesqueiro mal escolhido, seja o que for, mas é outro problema. Agora, eu vou-te dizer, aí para a malta, não sei, 3 ou 4 principais razões do anzolo prender muito no fundo, a primeira razão vai mesmo do tipo pesqueiro, não é? Há pesqueiros que simplesmente prendem mais do que outros, há pesqueiros que prendem mais que outros, não há volta a dar, mas, por exemplo, não é comum, por exemplo, eu perdi muito material, prendia muito no fundo, não é comum, por exemplo, hoje aqui perdi algum, prendeu um bocado, estava a buscar com caranguejos vivos e eles também agarram-se mais nas pedras e prendem mais, mas o principal motivo é a malta usar peso a mais, estás a buscar à chumbadinha, estás a chumbica ou até à boia e tens muito peso no strano, é o principal motivo, é tu estás a usar peso a mais, por isso, retifica isso e vê se consegues buscar um pouco mais leve, deves buscar sempre o mais fino e mais leve possível, como eu não me canso de frisar. Outro motivo, se tu não estás a usar peso a mais, não é o caso, provavelmente estás a buscar com o mar muito parado, um mar pouco mexido, esse é o motivo, ao contrário do que parece, para a malta menos experiente, dá a impressão que se o mar estiver muito remexido e que vai prender mais no fundo, antes pelo contrário. Outro motivo para prender muito a isca no fundo, o onzol no fundo, é tu estás a buscar em algumas pouco mexidas, também vai fazer com que prenda mais o onzol no fundo. E o terceiro e mais difícil de aprender e de controlar é tu segurares muito a pesca, imagina, tu estás a pescar a chumbadinha ou até à boia, mas se a chumbadinha é pior ou a chumbica, tu estás a pescar no mar ali mexido e há uma escoa grande, tu deves deixar a chumbadinha ir, se tu a seguras, tende mais a prender, da mesma maneira que quando o mar empurra, por exemplo, a chumbada contra as pedras, tu deves-te recolher. Então, o terceiro motivo e o mais difícil de aprender é que realmente tu deves deixar a pesca a andar com o mar, não deves nunca contrariar o mar. Se houver uma escoa muito forte, uma corrente muito forte e tu quiseres prender a pesca a segurar, ai o mar está a levar a pesca para as pedras, eu vou segurar para não ir para as pedras, é aí que vai mesmo prender. Com a experiência tu começas a conseguir deixar com que o material ande junto com a maré, junto com a água e isso acontece menos. Mas, David, pelo que tu diz aí que da última vez foste à pesca, perdeste 4 boias, prendia muito, dá para perceber, ai tu acho que já tinhas dito, se só pescaste no mar duas ou três vezes, isso é absolutamente natural, é absolutamente natural, a gente vai prender mais no fundo, vai perder mais material, mas tu pescaste duas ou três vezes no mar, isso é absolutamente zero, isso não é absolutamente nada, porque o mar não é água doce, há muitos tipos de pesqueiros, é mais complicado, eu passei por essa fase, acho que todos os pescadores passaram, é difícil, é realmente difícil e perceber porquê, mas vais ter que ganhar a prática. A dica que eu te digo mesmo é ver onde é que andas, porquê estás a deixar a boia ir às pedras, porque é que ela está a prender, e prender no fundo, ou é, normalmente ou pesa mais, ou o mar a menos, ok? Deixa eu ver se há aqui mais alguma pergunta que eu possa responder. Temos aqui uma dúvida, perguntaram-me no vídeo que eu fiz no YouTube, Ricardo Camargo, ele me pergunta, olá pessoal, estou aprendendo a pesca spinning, qual a distância de um arremesso normal? Deve ser brasileiro, Ricardo. Depois fui a uma praia perto da minha casa praticar e não sei se está bom ou se não. Ele quer saber qual é o arremesso normal, o spinning, ou seja, qual é o lançamento, a distância de lançamento normal. Ricardo, isso varia muito, muito. Três, vou-te dizer, três fatores principais que vão influenciar, os três principais que vão influenciar no teu lançamento no spinning. A linha que tu tens no carrete, para mim é o mais importante todo, o tipo de linha, imagina, se tu estiveres a pescar com um fio de nylon 0,40 ou estiveres a pescar com um multifilamento 0,15 ou 0,10 é completamente diferente. Porque, repara-se, imagina que tu tens o carrete cheio de 0,40, o que te vai tirar o fio do carrete é o peso da amostra. A isca é o que vai tirar a amostra, é o que vai tirar a linha do carrete. Imagina que tu estás a pescar com uma isca de 10 gramas, 15 gramas, 20 gramas e ela tem que te tirar o 0,40 do carrete. Tens 30 metros, imagina, 0,40 fora da cana e a amostra ainda tem que estar a tirar fio. É muito difícil. Então, o principal para tu lançares longe no spinning é tu teres um fio forte e fino, um multifilamento fininho é o ideal. Outro fator é a cana, naturalmente canas lançam mais umas do que outras e canas indicadas para o peso da amostra. Porque, imagina, tu podes ter uma cana de spinning muito boa para lançar amostras entre 10 e 20 gramas e podes ter outra cana de spinning muito boa para lançar amostras entre 20 e 40 gramas. Essa cana com uma ação maior não é boa para lançar as amostras mais leves. Assim como a primeira cana com uma ação menor, de 10 a 20 gramas, por exemplo, não é boa para lançar amostras mais pesadas. Então, o tipo de linha que tu tens no carreto é o que vai influenciar mais. A cana que tu estás a usar, se a cana está congruente com o tipo de amostras que estás a usar e, por último, o tipo de amostra em si. Há amostras, iscas, artificiais, que lançam muito melhor que outras, sem comparação, não tenho comparação. Há amostras que lançam muito longe e há amostras que lançam pouco. E tudo bem, porque as amostras que lançam pouco têm outras qualidades, têm outras vantagens, um trabalhar diferente, têm princípios diferentes. Mas eu diria que, sei lá, imagina uma boa cana com uma boa linha e uma amostra que lança muito. Eu não te sei dizer exatamente, mas acho que lanças tranquilamente 80, 90 metros. Eu conheço pessoas que dizem que até lançam 100 metros. Eu acho que 60, 70 metros é um lançamento normal do spinning e fazes tranquilo com uma amostra que lança bem. Há amostras que lançam menos, que são boas, mas que não são tão lançadoras. Pelo menos 40 metros, uma amostra que lança mal, lanças bem, acho que é a ideia. Mas fica a dica. As 3 principais coisas para tu lançares bem é a linha do carreto, o tipo de cana e o tipo de amostra que estás a usar. Mas vamos pôr assim por alto 60, 70 metros é um lançamento médio do pescador de spinning no mar. Deixa eu ver se há aqui mais uma pergunta. Está aqui mais uma pergunta do Vitor Parente, 4601, que ele pergunta que linha usas para pesca ou robalo e que tipo de montagem? Obrigado, Manuel. Ele comentou no vídeo que eu busquei o robalo de 5 kg e no próprio vídeo diz que foi pescado com linha 0,20. Eu uso linha monofilamento no carreto 0,30 para pescar o robalo ou para pescar o sardo. É o que eu uso sempre, é 0,30 no carreto monofilamento. E no estralho depende, uso o fluor carbone. Agora uso mais aquela linha remake, fluorine, que é muito, uso mais na boia esse tipo de linhas. E aí depende do tipo de mar, depende do objetivo, uso entre o 0,16 e o 0,22 dessa da remake. E do fluor carbone uso entre 0,20 e 0,24. Mas pronto, eu uso normalmente, ou sempre, um fio nylon 0,30 no carreto e depois para os estralhos, depende do objetivo. Se estiver a buscar, depende do mar, depende do que eu quero. Normalmente uso esse tipo de linhas entre 0,16 e 0,24 em linhas diferentes, ok? Espero ter ajudado, companheiros. Se gostaram do vídeo, subscreve o canal, comenta, deixaste-te umas dúvidas. Se tu tens dúvidas que queres, qualquer dúvida em relação à pesca, deixa aqui nos comentários que eu respondo sempre aos comentários todos. Respondo aos e-mails todos. Mas se for uma dúvida mais complexa, eu faço um vídeo para ti a responder. Desde já agradeço a todos muito por subscreverem o canal, agradeço a todos por participarem pelos comentários que faço e agradeço muito todo o feedback que eu tenho recebido aqui neste projeto Segredos de Pesca, ok? Tchau, até o próximo vídeo.